Nesse vídeo você vai descobrir todas as ferramentas que um afiliado profissional usa para vender todos os dias na Hotmart, Eduz, Monetize e em outras plataformas também. E assim, eu não vou esconder nada de você, inclusive vou te mostrar ferramentas que você ainda não conhece. Se você começar a usar essas ferramentas, você vai conseguir ter resultados realmente expressivos como afiliado e ainda vai ter uma grande vantagem sobre outros afiliados que ainda não conhecem as ferramentas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Isso porque essas ferramentas ajudam a automatizar o processo de marketing digital e isso vai fazer com que você faça vendas no piloto automático. Eu vou te mostrar nesse vídeo ferramentas profissionais e também ferramentas gratuitas que você pode começar a usar ainda hoje. Oi, Leo Silva aqui com mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital, trabalho como afiliado e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 ferramentas que todo afiliado profissional usa para vender todos os dias na internet. Eu estou falando de ferramentas que auxiliam no nosso trabalho dentro da internet e que vão te ajudar a vender muito como afiliado. Então sem mais demora, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e fica comigo até o final desse vídeo porque esse vídeo está simplesmente incrível. A primeira ferramenta que eu separei para você é um aplicativo que eu uso para automatizar as minhas mensagens no WhatsApp. E assim, eu poderia criar várias mensagens para conversar com as pessoas através de um robô, mas eu não gosto de fazer isso. Eu uso essa ferramenta somente para captar pessoas para o meu WhatsApp criar a minha lista de leads. E eu vou te mostrar como é que eu faço isso aqui. Essa ferramenta é um aplicativo, é o Auto Repay. Existem outros aplicativos de automação para o WhatsApp, mas eu uso esse daqui e o que é que eu faço? Eu crio uma isca digital, também crio uma página de captura e dentro da página de captura eu boto um botãozinho que leva para o meu WhatsApp e que já tem uma resposta automática. Para criar a resposta automática eu uso esse site, aqui eu coloco o número do meu WhatsApp e aqui uma mensagem. Digamos que eu gravei um aulão mostrando passo a passo para fazer a primeira venda como afiliado sem precisar investir um único centavo. Então eu venho aqui e coloco uma mensagem, quero assistir a aula de primeira vendas. E aqui eu vou gerar o link. Pronto, gerei o link, agora é só copiar, eu vou fazer o teste aqui. E aqui já está a mensagem pronta. Então eu vou pegar essa mensagem e vou colocar dentro do aplicativo. Então quando a pessoa clica no link lá na minha página de captura, já deixa criado uma mensagem de resposta para aquela mensagem que vai chegar no WhatsApp. Também não importa a hora que a pessoa me enviar aquela mensagem, se é de noite, de manhã, de madrugada, a mensagem já está pronta e eu não preciso estar acordado para responder. Depois de enviar a aula ou a isca digital, o e-book, um PDF, seja lá o que for, eu começo a conversar com essa pessoa e ali eu consigo fazer vendas através do WhatsApp. Inclusive, se você ainda está à procura da sua primeira venda, se você está tentando fazer a sua primeira venda e ainda não sabe como, eu vou deixar aí embaixo na descrição um e-book com o passo a passo que eu usei e uso até hoje para vender através do WhatsApp. Também vou deixar o link desse aplicativo e de todas as ferramentas que eu vou mostrar nesse vídeo aí na descrição. Eu já te mostrei o aplicativo de mensagens automáticas para o WhatsApp, já te mostrei o site para você criar mensagens personalizadas para mandar pessoas para dentro do seu WhatsApp e agora eu vou te mostrar a terceira ferramenta, que é o Bitly. Com essa ferramenta você consegue camuflar os seus links de afiliado, que é entregue dentro da plataforma com aquele monte de número que mais parece um vírus e você pode colocar aqui e transformar ele num link mais atrativo, magnético e mais profissional. Você pode fazer isso aqui na página principal, você vai colocar aqui o seu link de afiliado, clicar aqui e ele vai transformar um link para você. Vou até usar como exemplo o link aqui do WhatsApp, que tem várias letras, números e tudo mais aqui. Então eu volto aqui no Bitly, colo o link do WhatsApp, também pode ser o seu link de afiliado e clico aqui nesse botão. Ele mascarou aquele link e deixou até menorzinho, tá? Daí é só eu copiar esse link e vou fazer um teste aqui abrindo uma nova aba. Pronto, já abriu a mesma mensagem que está aqui na mensagem oficial com esse link aqui. Já abriu a mesma mensagem. O legal é que aqui eu consigo acompanhar o número de cliques que ele está tendo nesse link para saber quantas pessoas estão clicando para entrar no meu WhatsApp e saber ali a taxa de conversão, de quantas pessoas realmente estão clicando e quantas pessoas estão entrando. Se você usar essa forma aqui para camuflar o seu link, você não vai conseguir mudar essa parte aqui e personalizar. Para personalizar, você tem que fazer uma conta aqui dentro do Bitly. É gratuito, tá? E aí você consegue personalizar aqui. Eu vou deixar o vídeo aí nos cards e também na descrição, mostrando como é que você camufla os seus links de forma mais profissional no Bitly. Se você está assistindo o vídeo até agora, vai nos comentários e coloca a hashtag Tamo junto, Leo. Assim eu vou ficar sabendo quem é você e saber que você realmente está interessado em trabalhar de forma profissional, diferente de outras pessoas que vão deixar esse vídeo ou já deixaram esse vídeo e depois ficam reclamando que não conseguem ter resultados como afiliado. A quarta ferramenta é a HostGator. Aqui você consegue criar o seu site com domínio profissional. E assim, para comprar um domínio usando a HostGator é super barato, mas você ainda ganha um ano de domínio gratuito. Ou seja, no primeiro ano você não vai pagar absolutamente nada. Mas para você que é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo nesse exato momento, eu falei com o pessoal da HostGator e consegui um super desconto. Eu deixei o link aí embaixo. Você pode usar o seu site com domínio próprio, tanto para usar com estratégias pagas ou com estratégia orgânica. Na estratégia paga você pode criar um site com domínio Como Emagrecer Rápido. Dentro desse seu site você cria uma página inicial com todos os produtos que você promove como afiliado e pode criar páginas específicas para cada produto. Daí você pode fazer anúncios no Google Ads e no Facebook Ads, mandando o tráfego para essas páginas e a partir desse tráfego você conseguir fazer vendas. Se você preferir trabalhar o seu site de forma orgânica, você pode criar um blog como esse. E aqui você vai criar artigos e as pessoas vão encontrar o seu artigo através de pesquisas. Dentro desse artigo você vai fazer uma chamada para ação para o produto. Quando a pessoa clicar, ela vai para a página do produto e ela pode efetuar a compra lá. O legal de ter um blog é que você pode falar sobre vários assuntos dentro daquele mesmo nicho. Por exemplo, se você trabalha no nicho de emagrecimento, você pode falar sobre dieta detox e divulgar um produto específico para dieta detox. Você também pode criar um artigo falando sobre dieta low carb e promover um produto falando sobre dieta low carb. Você também pode fazer artigos de conversão, que é o artigo que fala especificamente sobre o produto. Por exemplo, eu vim aqui no Google agora e pesquisei se butramina funciona. E aqui já tem blogs falando sobre esse produto. E com certeza quando eu clicar aqui ele vai falar sobre esse produto e vai colocar um linkzinho para eu clicar que vai me levar para a página de vendas. Se eu comprar através da indicação desse blog, a pessoa que é o dono desse blog recebe a comissão. Então só pelo fato de ter artigos falando sobre o produto que as pessoas estão procurando, isso faz com que o dono daquele blog venda no piloto automático. Porque as pessoas que estão procurando o produto já têm o interesse de compra. Uma outra ferramenta que eu nem sei mais qual o número da ferramenta que eu estou falando, eu acho que é a quinta. Essa ferramenta é o WolfWP. O WolfWP é um tema de sites e blogs focado em conversão para afiliado. Por exemplo, esse tema aqui é todo montado com o WolfWP. Então só aqui nessa página inicial tem vários pontos onde eu coloco meus links de afiliado. Aqui em cima tem link de afiliado. Aqui no menu do blog também tem link de afiliado. Aqui na sidebar, que é essa barra lateral, aqui tem links de afiliado dos produtos que eu promovo e que eu indico. Aqui também tem mais um box onde eu posso colocar aqui um link de afiliado. E aqui embaixo e também aqui no menu. Além de ser um tema totalmente focado em conversão para afiliado, tanto na página inicial como dentro dos seus artigos, dentro de outras páginas que você queira criar, o tema WolfWP é totalmente otimizado para SEO, ou seja, aumenta as suas chances de ranquear os seus artigos no Google. Ele é um tema leve, um tema rápido e totalmente personalizável. Você pode deixar o seu blog com a sua cara. Por exemplo, aqui eu botei um degradê aqui, mas eu poderia colocar uma outra cor. Eu posso personalizar isso aqui da forma que eu quiser e deixar o meu blog com a minha cara. Antes de escolher o WolfWP, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que tem vários temas por aí que você paga por mensalidade e mensalidade realmente altas. Já o WolfWP, você paga uma vez. É um valor muito barato, é muito baixo, realmente acessível. Eu estou falando assim porque realmente é acessível. E quando eu fiz a comparação do custo-benefício do WolfWP com esses outros temas, o WolfWP não perdia nada nem em beleza, nem em velocidade e muito menos em valor, porque o valor dele é realmente muito baixo. Se você quiser saber mais sobre o WolfWP, o link dele está aí embaixo na descrição. Uma outra ferramenta que todo afiliado profissional usa para vender dentro da internet é o Elementor. O Elementor é um plugin que você instala gratuitamente dentro do seu site WordPress. E através desse plugin você consegue criar página de venda, página de captura. Por exemplo, essa minha página de captura foi criada através do Elementor. Aqui eu coloco a imagem, os textos, títulos, botões e tudo mais. Mas esse plugin também tem a versão Pro. E na versão Pro ele tem várias outras funcionalidades. Se eu clicar aqui agora, vai abrir um pop-up. E essa é uma das funcionalidades que existem dentro do Elementor Pro. Mas aí eu tenho que te falar, o preço do Elementor Pro é um pouco salgadinho. Porque o pagamento do Elementor é feito em dólar. Para você dar uma olhada aqui, durante um ano você paga 49 dólares. Fiz uma pesquisa aqui para comparar o dólar com o real. E 49 dólares está valendo hoje 276,08 reais. Esse é um preço realmente salgado para algumas pessoas. Principalmente para quem está começando um site agora. Para quem está começando um blog agora. Mas você pode começar usando o Elementor na versão free. Porém, se você quiser ter o Elementor Pro, assim como eu tenho no meu site. Que eu uso no meu blog e em outros domínios que eu tenho. E não quiser pagar 276 reais todos os anos. Você pode comprar através da agência que eu comprei. Eu vou deixar o link aí embaixo. Você vai pagar muito menos do que 276 reais. Compra o Elementor apenas uma vez. E recebe todas as atualizações. Além de um pacote de plugins que você pode instalar dentro do seu WordPress. O link para você comprar através da agência que eu comprei. Está aí embaixo na descrição. Uma outra ferramenta. E essa é a ferramenta queridinha dos top afiliados. Porque não é apenas uma ferramenta. São várias ferramentas. E eu vou te mostrar aqui. É o conjunto de ferramentas ninja. Como eu te falei, isso aqui não é apenas uma ferramenta. É um conjunto de ferramentas com 7 ferramentas. Dentro desse conjunto de ferramentas tem o Hotlink Plus. O pré-venda realizada. Tem o Fiat Links. Que eu vou te falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Também tem o Entrega Perfeita. Tem o PowerEdge. Que você pode usar para colocar uma imagem que funciona como um anúncio dentro do seu site. Quando a pessoa clicar naquela imagem. Ela vai ser redirecionada para a página de venda. E também tem o Prova Social. São 7 ferramentas. Mas o que eu mais uso aqui é o Hotlink Plus. E também uso o Fiat Links. E só para você ter uma ideia. Você está vendo aqui aparecendo. Enquanto eu estou gravando o vídeo. Tem várias pessoas aqui comprando as ferramentas ninja. Porque vários afiliados usam essas ferramentas para vender no piloto automático. Então mesmo enquanto eu estou falando aqui. Eu estou gravando o vídeo. Está aparecendo notificação de pessoas que compraram essas ferramentas. Aqui mais uma. Então só para falar um pouco sobre os plugins dessa ferramenta. Eu vou te falar sobre os dois que eu uso. Eu uso o Hotlink Plus que é o plugin que clona a página de venda. As páginas de captura e advertorial dos produtores. Você só precisa pegar o seu link de afiliado. Colocar dentro desse plugin. E ele vai clonar a página de venda para você. E colocar dentro do seu site. É como se a página de venda do produtor fosse sua. E assim. Isso não é nada errado. Isso é um plugin totalmente honesto. E todo top afiliado faz isso. Ele clona a página de venda do produtor. Coloca dentro do próprio site. E anuncia através do próprio site. Para aquela página de venda. Isso aumenta as convenções para esse afiliado. Porque ele pode marcar ali o pixel do Facebook. E também as tags do Google. E fazer um remarketing para quem passou por aquela página. E também diminui a concorrência. Porque você não precisa ficar usando o link de afiliado para fazer anúncio. Muitas pessoas estão usando o link de afiliado. E isso faz com que o valor do clique fique maior. Quando você usa a página clonada dentro da sua estrutura. Você tem total domínio do que você vai fazer com essa página. Você pode marcar tag. Você pode marcar pixel. Você pode fazer remarketing. Você pode colocar um pop-up. Você pode fazer o que você quiser. Dentro daquela página. Porque ela está dentro do seu domínio. Já com o Fiat Link. Se você consegue fazer uma coisa incrível. Que eu vou te mostrar agora. Eu estou aqui dentro do meu blog. E eu vou simular como se eu fosse criar um artigo. Então digamos que eu tenha um blog aqui. Que eu fale sobre desenho. E eu quero promover esse curso aqui dentro do meu blog. Eu vou criar um artigo de conversão. Para o curso de desenho. Fórmula desenhar tudo. Então criei o meu título. Curso de desenho. Fórmula desenhar tudo. É bom. E aqui eu vou escrever o meu artigo. Eu vou escrever o meu artigo normalmente. E tal. Vou colocar os meus links de afiliado. E tudo mais. E vou usar as técnicas de SEO. Para fazer com que esse artigo ranqueie lá no Google. Se eu fizer um bom artigo. Com uma boa cópia. Pode ser que a pessoa clique ali. No meu link de afiliado. E faça a compra. Beleza. Mas vamos imaginar o seguinte. Digamos que a pessoa já segue o dono do curso. Lá no YouTube. Ou no Instagram. E ele veio aqui. Só para ver se esse curso é bom. E ele decidiu. Que ele não vai comprar através da minha indicação dentro do blog. Como ele já tem um relacionamento através dos vídeos do YouTube. Ou através do Instagram do produtor. Ele vai comprar diretamente do produtor. Se você tem um plugin Fiat Links. Você pode garantir essa comissão. Como é que você vai fazer? Você vem aqui embaixo. Nessa barra lateral. E aqui tem Fiat Links. E aqui embaixo tem algumas opções. Nessa primeira opção aqui. Você pode colocar um URL. Para redirecionar a pessoa. Quando ela tentar sair do seu site. Ou tentar voltar a página. Por exemplo. Ela clica ali no seu blog. E ela decide que ela quer fechar. E vai lá no Instagram. E no YouTube do produtor. Então você pode colocar aqui. Quando ela tentar fechar. Você vai redirecionar ela. Para a página de vendas. Ou você pode redirecionar ela. Para uma página de captura. Do próprio produtor. Ou sua. Aqui você pode colocar o seu link de afiliado. Com a página de vendas. Ou com a página de captura do produtor. Ou uma captura sua. E descendo um pouco mais. Está aqui a parte. Onde acontece toda a mágica. Do Fiat Links. Aqui você pode ativar imediatamente. Colocar aqui o seu link de afiliado. Quando a pessoa entrar no seu artigo. Para ler aquele seu artigo. E saber se o produto. No caso aqui. Esse curso de desenho. Realmente é bom. A partir do momento que ela entrar no meu artigo. É como se ela já estivesse. Clicando no meu link de afiliado. Porque essa opção aqui. Ela marca o cookie de afiliado. Naquele usuário. Naquele visitante. Então se ela sair desse artigo. E for comprar diretamente do produtor. É como se ela já estivesse clicado no meu link de afiliado. E quando ela comprar diretamente do produtor. A comissão vem para mim. Se você ainda não conhecia. Esse é o plugin queridinho. Dos top afiliados. Eu vou deixar aí embaixo. O link das ferramentas ninja. Para você conhecer. Ou para você comprar mesmo. E comprando através do link que está aí embaixo. Vai ter o meu compôs. Para você comprar com 10% de desconto. O link está aí embaixo na descrição. Para você ranquear os seus artigos no Google. Você vai precisar fazer uma pesquisa de interesse. Porque você não vai ficar criando artigos. Que pessoas não tem interesse. Para isso você precisa pesquisar palavras-chave. E para isso. Eu uso essa ferramenta aqui. Que é o Ubersuggest. Aqui você coloca a sua palavra-chave. E ele vai te dar todos os dados necessários. Para você saber se aquela palavra. Realmente tem pessoas interessadas ou não. Então eu vou colocar aqui. Como emagrecer. E ele me mostra que o volume de busca mensal. Isso aqui é um volume de busca mensal. É de 40.500 pessoas interessadas. Ou seja. 40.500 pessoas pesquisam sobre esse termo. Dentro do Google. Aqui do lado ele coloca o nível de dificuldade. Dessa palavra-chave. E aqui ele fala o quanto de concorrência. Tem para essa palavra-chave. Aqui ele está dizendo que a palavra-chave. Como emagrecer. Tem um custo por clique de R$1,11. Isso quer dizer que se eu criar um anúncio. Com a palavra-chave. Como emagrecer. Lá no Google. Toda vez que as pessoas clicarem. Eu vou pagar R$1,11. Descendo um pouco mais. Ele te mostra outras ideias de palavras-chave. Que você pode usar. Também os volumes de busca. E também o valor por clique. Uma outra ferramenta. É o vídeo aqui. Eu vou pesquisar aqui. Como emagrecer. Que foi o mesmo termo. Que eu coloquei lá no Ubersuggest. E aqui ele vai te dar o número de pesquisas. Dentro do Ubersuggest. Ele já te dá um número diferente. Porque isso aqui são pesquisas. Que acontecem dentro do Google. Já aqui. São pesquisas que acontecem dentro do YouTube. Então aqui os números são diferentes. Mas aqui você vai saber. O número de pesquisa. E também a concorrência. Se é uma concorrência alta. Se é uma concorrência baixa. Uma outra coisa muito legal. Que eu acho dessa ferramenta. É que ele te dá ideias de conteúdo. Para você criar. E que tem referências. Eu vou clicar aqui. Ele já me mostra aqui. Algumas ideias. Que podem ser interessantes para mim. Como ganhar R$150 por dia. Eu posso colocar aqui. Se é uma ideia interessante para mim ou não. App e tudo mais. Aqui ele vai todos os dias. Na versão gratuita. Ele vai te dar três ideias. Na versão paga. Ele vai te dar muito mais ideias. Para você salvar aí. E com isso. Você acaba criando uma mochila de ideias. De conteúdos aqui. Que você pode usar como referência. Aqui dentro do vídeo IQ. Uma outra ferramenta que eu uso. E que eu indico para você. É o Canva. Com o Canva. Você consegue criar várias artes. E imagens. E designs. Mesmo que você não seja um designer. Até porque. Essa é a proposta do Canva. Ser uma ferramenta de design. Para quem não é designer. Assim como eu. Que não sou designer. Mas eu uso o Canva. Para fazer praticamente tudo. Dentro do meu negócio. Inclusive. Os meus posts do Instagram. São todos feitos no Canva. As thumbnails do vídeo. Aqui no meu canal no YouTube. Também são feitos pelo Canva. Eu não uso Photoshop. E além disso. Dá para fazer muitas outras coisas. Como por exemplo. Logotipo. Dá para fazer a arte do canal. Que é essa arte que fica aqui em cima. Dá para fazer posts do Instagram. Histórios do Instagram. Vídeos animados. Editar vídeos. Colocar vídeo com áudio. Dá para fazer muita coisa. Usando o Canva. E essa é uma ferramenta. Que assim. É essencial para o meu negócio. Eu não consigo viver. Sem um Canva hoje. Já que eu me acostumei tanto. A fazer várias coisas. Aqui dentro dessa ferramenta. Essa é uma ferramenta gratuita. Também tem a versão paga. Eu uso a versão gratuita. E dá para fazer muita coisa. E quando eu digo. Dá para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu deixei o link dela. Aí embaixo. Também na descrição. Agora sim. É claro que para você criar conteúdo. Com consistência. Você precisa ter os seus conteúdos organizados. Para organizar as minhas tarefas. E aumentar a minha produtividade. E conseguir manter uma consistência. Tanto no YouTube. Como no Instagram. Eu uso o Trello. E aqui. Você já pode ver de cara. Que eu coloco um check-in diário. Também tem os meus conteúdos dentro do YouTube. Os conteúdos que eu vou colocar no Instagram. Uma lista de ideias de conteúdo. Que eu coloco tudo quanto é ideia que eu vou tendo. Eu coloco aqui. E as ideias que servem. Eu uso. As que não servem. Eu adapto para uma outra ocasião. Aqui tem a linha editorial. Também tem os bônus que eu crio. Os funis que eu faço. Eu também coloco aqui dentro. Então tudo que eu tenho que fazer. Todos os dias. Está aqui no Trello. Eu abro aqui o meu Trello. Vejo o que é que eu tenho que fazer naquele dia. Deixo tudo organizado. E consigo manter uma produtividade legal. Então essa é uma ferramenta que eu indico para você. É uma mão na roda. Realmente. Para você que quer ser produtivo. E você precisa ser produtivo. Se você tem um negócio dentro da internet. Uma outra ferramenta é o Beacons. Eu acho que é assim que se fala. Meu inglês é péssimo. Mas enfim. Essa ferramenta serve para você organizar aqui. Os seus links. Criar uma árvore de links ali. Para colocar dentro da build do seu Instagram. É super fácil de criar essa árvore de links. Você pode levar aqui para o seu WhatsApp. Você pode levar direto para a página de venda. Você pode levar para onde você quiser. E é super fácil de criar tudo isso aqui. Inclusive eu deixei um vídeo aí nos cards. E também na descrição. Com um tutorial onde eu mostro como fazer tudo isso. O legal dessa ferramenta é que você consegue mensurar. Que você consegue ver o quanto de tráfego. E de onde está vindo esse tráfego. Passando para o seu Instagram. E para os seus links. Por exemplo. 44% das pessoas que clicaram no meu link da build. Me chamaram lá no WhatsApp. 38% dessas pessoas foram para a página de venda do Fórmula Negócio Online. Que é o curso que eu indico. O curso que eu comprei. Que montei todo o meu negócio. Como afiliado dentro da internet. Foi graças a tudo que eu aprendi. Dentro do Fórmula Negócio Online. Então é um curso que eu indico. E 38% das pessoas que clicaram no meu link da build. Foram para a página do Fórmula Negócio Online. 13% foram para a página de captura de um e-book grátis. E mais 6% foram para a página de captura do outro e-book grátis. Então como eu já falei. Tem vídeo aí nos cards e na descrição. Mostrando como usar essa ferramenta. Como configurar tudo. E colocar no link da build do seu Instagram. E a última ferramenta poderosa. E não menos importante. É o Minichat. Se você ainda não ouviu falar sobre o Minichat. Provavelmente você já ouviu falar sobre robôs. Para vender como afiliado. Esses robôs nada mais são do que as automações do Minichat. E esse robô vai fazer o seguinte. A partir de uma ação que alguém tomar. Ele vai começar a disparar uma sequência de mensagens. E essa sequência de mensagens vai funcionar como um funil de vendas. Que vai levar a pessoa até o momento da compra. O legal é que esses robôs funcionam 24 horas por dia. E a pessoa vai sempre estar recebendo as suas mensagens. Não importa o horário que for. Você vai programar isso lá. E você consegue fazer venda. Enquanto você está dormindo. Enquanto você está viajando. Assistindo uma série da Netflix. Ou curtindo um tempinho com a sua família. Agora me fala aí nos comentários. Você já conhecia essas ferramentas. E se ficou com alguma dúvida sobre alguma dessas ferramentas. Deixa aí nos comentários. Que eu vou fazer questão de ler e te responder. E quem sabe eu grave um vídeo falando sobre a ferramenta que você tem dúvidas. Não esquece de deixar o teu like se você gostou desse vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.